Ah! O Rosa me matou! Alguém viu? A Manu! A minha prima me matou! E aí, Matura de Plantão? Bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um episódio pra vocês jogando Among Us! Yay! Gente, juro, eu tô amando essa série aqui no canal, jogando junto com vocês. Então se vocês não seguem a gente lá no Insta, sigam a gente lá pra vocês poderem pegar os códigos e poder participar do vídeo e jogar junto comigo também. E é isso, gente! Se vocês estão gostando dessa série de Among Us e querem que eu libere mais vídeos assim rapidinho aqui no canal, deixa muito like logo de início, se inscreve no canal e hoje a nossa sala será temática também. O tema de hoje tá muito legal, então bora lá jogar! Gente, já postei o código lá no Insta e o tema de hoje é de ninja. Olha só que legal, tá todo mundo de ninja aqui. Galera, eu já batendo o maior papo. Então olha só. Ai, gente, eu queria muito ser impostora, mas eu já pensou. Ai, que lindo! Olha, e todo mundo de ninja? Ok, vamos lá cumprir testes da vida. Da vida, da life. Não tenho a dois. Tenho aqui. Tenho navegação. Vamos navegar. Ok. Ai, gente, eu não quero morrer. Ninguém me mata. Socorro! Ai, meu Deus! Olha, tem alguém aqui também, cumprindo os testes da vida. Aqui eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Ok. Pra cá, vamos ver. Ai, sempre tem, gente. Aqui sempre tem o cartãozinho. O famoso cartãozinho, entendeu? Todo mundo tem esse cartão pra fazer. Em todos os jogos da Life, ele aparece pra você fazer. Vamos ver aqui a informaria. Tem alguma coisa? Tenho que fazer. O quê? Scam. Vamos ver. O meu nome é Whipple. Meu ID é Whipple. O meu peso é de 92, cor branca. BT, ó, menos. Acho que é tipo sanguíneo, né? Muito interessante. Ok. Vamos para cá. Tem alguma coisa aqui? Não. Tchurururururu. Ai! Socorro! No! Que susto, gente! Mataram a doidinha! E a Nanda? Mentira! Quem foi? Ai, meu Deus. Estou ditando tudo errado aqui, gente. Estou nervosa, estou ansiosa. A Conley comentou quem? Boa. Ai, eu vou de skip. Como não tem alguém específico, então a gente vai de skip até ter alguém em mente, alguém específico, assim, que cometeu algo que... Olha, esse Lipão Game e a Isa Sexto está suspeito. Está suspeito porque eu não volto rápido naquelas. O Lipão Game voltou. Gente, o Lipão está no nosso jogo. Como assim? Ai, ai, estou muito feliz, entendeu? Muito bom, muito bom. Agora ninguém é um impostor. Temos dois impostores no jogo. O que é tenso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos pra cá cumprir nossas tesques da vida. Boa. Eu tenho reator? Eu tenho... Ah, eu tenho esse aqui que é um saco, gente. Um. Vamos lá. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E mais um, vai. Um, dois, três, quatro e cinco. Boa. Foi. Cumprimos aqui uma tesquizinha bem suave na nave. Vamos ver aqui a câmera de segurança pra ver como segue as coisas. A Gil passou por aqui e o Rosa desceu. O Rosa desceu, gente. O Rosito desceu. Vamos pra cá agora. Na elétrica, cumprir uma... Uh, tem bastante coisinha pra cumprir aqui, hein? Ah! O Rosa me matou! Alguém viu? A Manu! A minha prima me matou! Gente, como assim? Tô chocada. Chocada que a minha prima me assassinou no jogo. E ela falou quem? No! Gente, que atuação, hein? Manu. Dona Manu, você está de parabéns. Suspeito do verde. Gente, não é o verde. É o Rosa. O Rosa está atuando. Botem nele. O carinho espertinho, hein? Só via faca. Ai, ai. Triste, gente. Tá triste o negócio, entendeu? A própria prima matar você no jogo? É assim, é augíssimo. O modo competitividade. Competitividade está no ar, galera. É isso. Eu vou até beber uma água aqui porque eu fiquei impactada com a minha morte nesse jogo. Foram no Conly. Será que é ele? Mas só tem dois ovos, então não tem como. É, ninguém foi ejetado. Agora eu vou ter que cumprir minhas tasks no modo fantasminha. Porque me mataram, né? Ok. Ok. Vamos para cá. Boa. Virou. Ok. Gente, eu vou seguir a minha prima. Manu, cadê você? Ai, meu Deus. Sumiu. Eu quero ver como ela comete os crimes dela. Vamos ver, gente. Como que é o processo de matar, entendeu? Tem dois, entendeu? Tem ela. Olha lá, olha lá. Tá aqui. Ela tá aqui. Olha só, olha só, olha só. Ela é esperta. Ela não mata assim na primeira oportunidade. Ela é o arquiteto do plano todo. Ela finge que tá cumprindo tasks. Ela faz o crime dela. Gente, calma. Eu vou espionar. Sou dessas. Ela só deu uma descidinha porque dá pra ver na câmera de segurança. Ó, o Conley tá esperto. Ela vai matar o Conley. Não vai? Ela vai. Ela vai matar o Conley. Eu sabia. E ela foge. Ela foge pela tubulação. É isso? Esqueci até a palavra, gente. Vamos ver se eles vão desconfiar. Verde claro. O que foi morto, né? Onde? Quem? Vi o corpo e não reportou. Cheguei junto com você, mano. Olha a Manu. Não, o mais engraçado é que a Manu fala. Quem? Tipo, gente, como assim? Alguém foi reportado. Nunca nem vi. Sempre foi ela que matou, né? Aquela. Estão acusando o Verde Claro, gente. Minha, 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 gente. Não, eu entrei no reator e aí eu... Todo mundo foi no Verde. Ai, que dó. É ele também? Tem dois impostores. Não era. Ai, gente, que dó. Eu sei como é ser julgado, porque eu fui no último jogo, tá? Se você não assistiu a última partida, assistam que tá super legal. Tadinha da Isa. Ó, a Manu. Manu, Manu, olha só. Ela tá esperta no crime, gente. Tá esperta no crime. Ela tá esperta. Ela faz o crime dela, entendeu? Vamos aqui cumprir o nosso... O nosso... A nossa task. Ainda dá pra ganhar por task. Se eles não matarem todo mundo, né? Porque a maioria já tá assim, mortinho. Coitados. Vamos cumprir aqui agora o da elétrica. Puxou o fiozinho. Muito bem, muito bem. Mais aqui. Vamos puxar mais fiozinho. Puxou, puxou, puxou. Ai! Eu perdi! Puxou, puxou, puxou e puxou. Boa! Agora vamos fazer update. Upload, quer dizer. Gente, eu ainda estou chocada. Porque a minha prima me matou. Ai, derrota! Não! E bora. Bora mais uma partida. Que o negócio vai ser agora bem emocionante, gente. Bem emocionante. Ai, meu Deus. Eu quero muito ser impostora. Não sou impostora novamente. Beleza! A gente segue como? Na aceitação, entendeu? Na aceitação. A gente aceita. Uh! Ok, ok. Ok, ok. Opa, 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 opa. Vamos cumprir aqui uma taskzinha. Ai! Não consigo puxar o negócio. Ok. Boa. Pra cá eu tenho alguma coisa? Reator? No. Vamos ver na câmera de segurança. Uh! Eu estou desconfiada da galera. Eu estou desconfiada da galera. Da galera. Da galera. Socorro! Gente, a galera está na violência. Precisamos ganhar, por favor. Sério. Necessitamos ganhar. Estou falando sério, gente. Eu estou falando sério, entendeu? Nossa, só porque eu falei que era ruim e consegui cumprir. Ok, né? Vamos lá. Lorena saiu do jogo. Será que ela era uma impostora? Não sei. Vamos lá puxar o pio... O piozinho. O fiozinho. Boa. Puxamos. Aqui também. Vamos passar o cartãozinho. Boa. Ai, de novo, gente. Meu Deus. A galera está na sabotagem. Nós não vamos ganhar desse jeito. Está difícil. O corpo. Reportou. Calma. Não deu tempo. Vou colocar skip. Porque não tem como saber quem foi. Na real, a gente só encontrou o corpo morto lá. E vocês viram, né? Eu sou uma pessoa inocente. Eu não sou impostora. Eu gostaria. Juro. Eu gostaria de ser impostora. Mas o jogo não me dá a oportunidade de ser impostora. Não dá. Boa. Alguém votou na Manu, gente. Estão desconfiados. Muito bom. Ok. Tem dois impostores sobrando. Não. Sobrando. 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 Ai, aqui. Vamos cumprir essa pesquizinha aqui. O vermelho não suspeito porque ele também reportou. E ele não matou, né? Pelo que eu vi. Então... Não é suspeito pra mim. Mas pode ser que seja. Meu Deus, tá escuro. Ai, eu não gosto, gente. Do escurinho. O escurinho é perigoso. O escurinho é perigoso. Calma, eu vou ficar escondida. Ai, eu não vou não. Aqui é vida louca. Aqui a gente corre, entendeu? Ai, já cumpriram, já. Aqui assim. Assim. Aqui. E aqui. Boa. Vamos dar uma olhadinha na câmera. Nada de tão suspeito. Ok. Ui. Ai, eu não vou lá não. Porque sempre que tem um negócio assim que eles pedem, tem alguém indo lá, entendeu? E aí, é lá que acontecem as mortes. É isso. Simplesmente isso. Deixa eu ver. Gente, eu não tenho mais task. Eu acredito. Deixa eu ver. Eu tenho A2 e armas. Nossa. Ai, ele vai me botar. Socorro. Não vai? Não. Tá gente boa, ele? Tá gente boa. Tá gente boa. Achei interessante. Aqui não é armas. Vamos aqui no A2 primeiro. Puxar o lixo. Boa, boa, boa. Ok. E aí a gente sobe pra cá. Onde que fica a... Mas quem é o azul? Quem é o azul? A Ju. Nu. Morri de novo. Eu morri de novo, minha gente. Tá difícil essa life aqui. Ninguém vai ver meu corpo. Deixa eu fazer meu download aqui que ninguém vai me encontrar, entendeu? Tô sede, tristona, gente. Me mataram. Não consegui comprimir minha... Nós vamos perder. Eu sinto, eu sinto isso. Eu sinto. Decoração. Ninguém vem pra cá, gente. Ninguém vai ver meu corpo. Reportaram. Boa. A Nanda reportou, gente. É o Ju. A Ju. Desculpa, falei errado. Gente, estão falando que foi o roxo. Então, o roxo e o ciano ou o azul clarinho são impostores. Só que ninguém vai saber, né? Achei a Thalita nas armas. Ela ainda desconfia. Mesmo ela sendo impostora. Muito bom, gente. Assim que é um impostor profissional, entendeu? Vamos aprender com o pessoal pra quando chegar a nossa hora da vitória, a gente fazer bonito o nosso jogo, entendeu? Vamos cumprir aqui enquanto isso as nossas testes, que é o que nos resta. E nós vamos perder, né? Porque aqui falta pouca task, falta muita task pra cumprir e falta pouca pessoa pra matar. Então, ai, eu vou jogar no lixo um diamante. Que dó, gente. Mas que dó. Dó diamante. Ó, Manu foi cumprir. Uh, Manu foi cumprir aqui. Vamos ver quem vai matar ela. Será que vão matar ela? Gente, eu sou curiosa, né? Sou curiosa. Eu preciso ver. Ela fugiu pra cá. Ela veio correndo pra cá. Quero ver, quero ver, quero ver. A galera tudo veio pra cá. Ó, o doidinho vai embora. E aí ficou a Manu com o Tomasi. Aí a Manu vai vazar. O Tom... Não. Perdemos de novo, gente! Bom, pessoal, como vocês viram, esse jogo só foi de derrotas. Eu morri, não conseguimos cumprir todas as tasks. Perdemos o jogo e eu ainda não fui a impostora. Estou triste, entendeu? Continuamos na nossa saga de tentar ser impostora nesse jogo. Então, se vocês estão gostando dessa série aqui no canal, já deixa muito like. Se esse vídeo tiver bastante likes, eu já libero o próximo episódio rapidinho pra vocês. E é isso, gente! Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Insta pra você poder participar dos próximos jogos também. E é isso! Um beijão pra vocês e tchau! Tchau! Tchau!